Música Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje, desfrutando desse paraíso tropical aqui na Praia do Forte E para mostrar que praia também combina com cobra A gente trouxe o nosso animal exótico de estimação A Amazona também veio Nunca tinha ido em uma praia Então pra ela eu acho que está sendo muito gratificante A gente está nesse canto histórico com o animal E a gente vai colocar ela até para andar em cima do canhão Cuidado, Amazona Andando no canhão Andando aqui, procurando um canto para descer Então a gente vai dar uma olhada nesse patrimônio histórico com o animal Que ele nos acompanha aí para estar documentando Esse belo prato do paraíso Acho que isso é uma das primeiras cobras que vai para a praia Uma cobra com uma documentação do Ibama Não é um animal ilegal A gente não é doido de estar aqui com um animal ilegal E essa cobra interessante delas é que ela brilha É a jibóia arco-íris Tem uma coloração bem típica para o sol Essa cobra é uma cobra praiana, pode se dizer E aí